Os segredos vêm da floresta de luz, bate a mama, bate a mama. Os segredos vêm da floresta de luz, bate a mama, bate a mama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer, abre a consciência dos seus filhos a crescer. A verdade traz realeza aqui, alimenta o coração. A verdade traz realeza aqui, alimenta o coração. Dissolvendo as tormentas deste mundo de ilusão. Dissolvendo as tormentas deste mundo de ilusão. Renascendo das cinzas da história, mãe da sua fortaleza. As virtudes clareiam o cristal, prima graça tão brilhante. As virtudes clareiam o cristal, prima graça tão brilhante. Bate a mama, abraça seus filhos na jornada do amor. Bate a mama, abraça seus filhos na jornada do amor. Da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. 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 Obrigado.